A piazada do Couto Pereira em alta. Ao todo foram sete pratas da casa em campo contra o São Joséense. Alguns deles foram decisivos para a vitória e ainda teve a estreia do Meia Matheus Dias, de 16 anos. O quarto mais jovem a vestir a camisa profissional do Coritiba na história. A hora que vocês conhecerem o talento desse menino, vocês vão ver que está valendo a pena cada segundo que a gente está oferecendo a ele. Outro piado Couto que está despontando é o goleiro Pedro Morisco. Com o Gabriel vetado pelo DM, o Morisco fez o primeiro jogo no Couto com o público. Uma felicidade, não sou um de criança. Estou aqui desde nove anos, então eu sonho por esse momento faz muito tempo. Na final do Sub-20 a gente teve a chance de ter um pouco da torcida, mas tem o tanto de torcida que teve hoje. A alegria que foi. Os caras gritam no meu nome no intervalo. Felicidade enorme, um prazer enorme jogar nesse clube. Quando deu, o Morisco pegou. E quando não deu, a trave salvou. Graças a Deus, Deus me ajudou aqui. Pegou a trave, mas se Deus quiser trabalhar, continuar trabalhando. Vou continuar fazendo um grande campeonato, trabalhar bastante com os atletas lá. Os goleiros também me ajudam pra caramba nos treinamentos. Se Deus quiser, vamos dar continuidade no trabalho. O Guto Ferreira ainda não quer cravar quem será o titular no gol pra toda a temporada. Nós não podemos jamais abrir mão da experiência do Gabriel. E muito menos do talento do Morisco e do talento do Benassi. Vamos trabalhar porque tem espaço pra todos. Tem oportunidade pra todos. O primeiro tempo tinha sido muito difícil. Mas como o jogo ficou empatado pro segundo tempo, aí o Curitiba precisava usar a cabeça pra vencer. Thalisson subiu bonito e de cabeça fez o primeiro gol dele como profissional. O Nathanael mandou na medida ali, né? Mandou. Treinado? Entrosamento ali desde a base, então já se conhecemos muito bem. Robson também foi preciso na cabeçada depois do cruzamento do Jamerson. O importante é estar fazendo o gol independente de ser de cabeça, de pé, de peito, até de mão. Mas o importante é que conseguimos os três pontos e a gente tá vendo a evolução dia a dia. Dois jogos em casa no início do campeonato e duas vitórias. O Curitiba começa vencendo em 2024 e tendo a piazada, querendo cada vez mais espaço no time. E o Morinigo tá jogando, né? O piazinho lá. É, o Morisco. É, o negócio ali é, o pia é fera, hein, cara? E sabe, E.T., no meio dessa garotada aí que entrou em campo pelo Curitiba, tem um moleque de 16 aninhos. O Robson de Lázaro, de 16 anos, já tá jogando. O que foi, E.T.? Só tem que falar pra ele corrigir, que acho que teve um, ele escreveu na nota lá, é Pedro Marisco, ele errou, né? É Morisco, ele não errou, não. Acho que o De Lázaro tinha que prestar mais atenção no... Você precisa prestar atenção. Você escreveu Pedro Marisco. Sai fora, cara. Sai fora nada, tá aqui, ó. Todo mundo comentando na TV, tá chato pra caramba. Agora fala do moleque de 16 anos. Não vou falar com esse cidadão aí. É isso. Isso, vou falar do Matheus Dias, que ontem fez o primeiro jogo pelo profissional e se tornou o quarto mais jovem a vestir a camisa profissional do Curitiba. Vou passar a lista aqui. O mais jovem de todos é o Carlos Leopoldo Gleiser, que tinha 15 anos lá em 1915. Lá nos primeiros anos, o Curitiba foi fundado em 1909. O Agnello Cabral tinha 16 anos e 2 meses em 1915 também. Já o Pisatinho, que depois se tornou ídolo do Curitiba, tinha 16 anos e 5 meses e 7 dias em 1929. E agora é o Matheus Dias. 16 anos, 5 meses e 13 dias. Ontem, 22 de janeiro de 2024, se tornou o quarto jogador mais jovem da história a vestir a camisa profissional do Curitiba. O Guto Ferreira está apostando muito nesse menino que se destacou no Sub-17. Tinha só 5 jogos pelo Sub-20. Mas, como o time Sub-20 estava na Copa São Paulo, no período de treinos, o Guto viu o Matheus treinando e chamou para o time profissional. Já deu os primeiros minutos em campo. E pelas palavras, a gente viu ele na reportagem, vai dar mais chances aí durante o Campeonato Paranaense. Viu, Mauro? Ah, com certeza. Que barulheira lá, cara. A barulheira é o seguinte, estão fazendo um barulho com o novo patrocinador do Curitiba, né, dela? É a casa de aposta Reels, é a nova patrocinadora Master do Curitiba. E o anúncio oficial foi cercado de pompa, né, dizendo que é o maior patrocínio em valores da história do clube. A informação que eu recebi é que quase dobra o valor do patrocinador anterior. No primeiro jogo da temporada, semana passada, estava sem patrocinador Master da camisa do Curitiba. Agora, desde ontem, tem essa casa de apostas a Reels e em valores não divulgados, mas quase o dobro do patrocinador do ano passado. Portanto, o maior patrocínio da história do coxa, viu, Mauro? Beleza, obrigado, Dela, para as informações.